Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br Aqui em nosso website pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube e você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois talvez fazer a sua compra ou não. E você pode pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados várias táticas profissionais. Psicologia do trader Você cria a sua experiência de mercado. O que isso quer dizer pessoal? O mercado, ele não cria maneira de como você percebe ele. Ele simplesmente vai refletir o que está passando na sua mente no momento. Então se você percebeu a situação do mercado atual agora, por exemplo, e você... como uma oportunidade. Você percebeu como uma oportunidade de agir, mas não agiu ou não percebeu uma oportunidade até depois que o movimento aconteceu, esse fenômeno é um reflexo direto da sua estrutura psicológica. Então pessoal, por exemplo, essa aqui foi uma operação que eu fiz hoje, hoje é dia 24 de janeiro de 2014. Bom, a gente tinha aqui uma oportunidade aqui, certo? Tínhamos uma oportunidade aqui. E eu fiz a entrada operacional vendida. O mercado fez esse movimento de queda. Depois que ele fez esse movimento de queda, eu simplesmente pela minha técnica chamada de break-even, que após você entrar na operação, se arriscou, você identifica pontos e padrões de candlesticks onde se o preço atingir ali, existe 80% de chance de dar stop. Ou seja, vai me prejudicar, eu vou tomar prejuízo. Com muita probabilidade. E o que aconteceu? Simplesmente eu acionei o break-even, que é essa linha vermelha. O meu prejuízo antes estava localizado aqui. E o meu alvo aqui para eu ganhar todo esse ponto. Isso aí foi uma operação de day trade que eu fiz hoje. Só que depois para 28 e 31, essa técnica do break-even que você aprende no curso trader profissional avançado, indicou que realmente poderia haver a probabilidade altíssima de dar stop. E o meu stop estava aqui, minha limitação de prejuízo estava aqui. E eu vi a oportunidade de sair com prejuízo menor. Eu estopei, tomei prejuízo, comprovei até as ordens da operação e o preço atingiu a máxima desse quendo, rompeu a máxima desse quendo e deu o stop loss. E depois consolidou. Então isso é um exemplo clássico, realmente, de que eu percebi a oportunidade, tomei a atitude e fui embora. Por quê? Isso absolutamente eu comprovei na prática e é a experiência de mercado que eu estou criando através de comprovações de experiências e de crenças. Então tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo. E traders profissionais precisam de certeza absoluta em todas as decisões que têm bases em probabilidade de um movimento acontecer. Então tudo que eu faço no mercado, qualquer decisão, até as análises são com base em probabilidade. Qualquer comportamento, depois de eu ter entrado, tanto para entrar na operação, antes de entrar na operação, proteção de lucro e execução da finalização da operação, tendo lucro, tudo isso foi previamente calculado e é feito com base em probabilidades dos movimentos do mercado. e eu vou tomar uma decisão a favor dessa probabilidade. Aqui a probabilidade é de dar prejuízo. Então eu simplesmente saí fora com prejuízo menor, deu prejuízo depois e antes eu tinha adivinhado, tinha previsto o prejuízo. Isso aí está comprovado ao vivo no YouTube, vocês vão lá nas operações Day 3 do meu canal, diária, dia 24 de 1 de 2014, está lá, tudo comprovado. E tem até as ordens de compra e venda das operações. Algo muito interessante aqui para se falar é que você precisa aprender a fluir com os mercados. Ou você está em harmonia com o mercado ou você não vai estar em harmonia com ele. Em um momento o mercado está satisfazendo todos os seus sonhos e necessidades. No outro, ele é um monstro que quer tirar tudo que você tem. Você não pode mudar o que o mercado está fazendo, você só pode mudar a si mesmo. de uma maneira que vai permitir que você perceba e analise de maneira mais clara e objetiva e consiga acertar, consiga fazer o que eu fiz hoje. Hoje foi um exemplo de prejuízo, mas eu diminui o prejuízo. Então isso é fantástico de qualquer maneira, porque era para eu tomar um prejuízo muito maior. O que você precisa aprender é como se soltar das demandas de que as suas expectativas sejam satisfeitas exatamente da maneira que você quer. Então, isso aqui é importantíssimo estar falando. É que o pessoal acha que o mercado tem que agir do jeito que eles querem. Eu quero ganhar dinheiro desse jeito, o mercado tem que agir desse jeito. Não, o mercado é imprevisível, mas é provável certos movimentos dele. Então você tem que trabalhar de acordo com o comportamento do mercado. Você estuda o comportamento do mercado e tomará, e usará regras de acordo com esse comportamento que tem fundamentos em probabilidade. Ou seja, tem probabilidade de um movimento ocorrer ou não. e você vai tomar a decisão com base nisso. Não no que você quer. Eu gostaria de ganhar dinheiro do meu jeito, mas o mercado tem o comportamento dele e eu devo me adaptar mentalmente a esse comportamento e ter uma estratégia com esse fundamento. Então, quando você se solta dessas demandas, vai permitir você mudar a sua perspectiva, como eu acabei de dizer, onde você vai perceber as oportunidades que aparecem no mercado. Como se você não estivesse no mercado. A gente vivencia o mercado através dos nossos sentidos. As implicações disso é de que a maneira como vivenciamos o mercado é moldada de dentro para fora. Então vem de dentro realmente o que realmente vai refletir a sua realidade como trader. E não de fora para dentro, como poderíamos supor. Então nossas primeiras experiências com o mercado determinarão as sensações que temos em relação ao mercado. Você já ouviu a falar naquele ditado, a primeira impressão é a que fica. Às vezes a primeira impressão e a primeira experiência não são boas, o que gera traumas ou excesso de alegria para alguns. Percepção e emoção estão necessariamente relacionados. Isso aqui é muito perigoso. Então muitas vezes o trader começa ganhando muito dinheiro, como eu fiz no começo. em 2007 a 2008, até o final de 2008, eu ganhei 30% sobre 100% do meu capital usando um método lá que eu inventei. Aprendi com um livro de análise técnica e usava um software gráfico lá da InfoMoney e consegui ganhar dinheiro assim. 30% do capital. Eu investi tudo acho que na Siderúrgica Nacional e na Usiminas, eu acho. Daí começou a crise, eu vendi antes. Porque o indicador disse lá que realmente era para sair. Daí eu falei, ó, previ a crise, saí antes, antes eu só operava comprado, saí antes, fantástico, realmente eu sou um gênio, realmente eu nasci para operar na bolsa, agora eu vou enriquecer com isso. No ano seguinte, depois da crise, quando o mercado começou a subir, eu não sabia operar vendido, então a queda eu não tinha operado. O que aconteceu? Eu simplesmente perdi os 30% que eu ganhei e perdi mais 30% de todo o capital que eu tinha. Então eu parei e falei, tem alguma coisa errada. Então eu demorei dois anos para perceber que eu estava fazendo a coisa errada. Então essa ilusão acontece geralmente com muitos traders, muitos traders profissionais que começam no mercado, entram, caem nessa armadilha, nessa ilusão e infelizmente muitas vezes quebram. Eu não cheguei a quebrar, certo? E eu ganhei no começo, foi sorte e essa sorte só ajudou a me iludir. Então quando você faz a coisa errada mas ganha, isso é pior do que você fazer a coisa errada e perder no começo. O ideal é no começo você perder para perceber que aquilo ali não funciona e estudar e se educar. Isso que eu gostaria que tivesse acontecido comigo e eu teria, hoje era para eu já ser sinistro no mercado em termos de lucratividade e desempenho. Era para você realmente muito mais eficaz e ter muito mais dinheiro, ter ganho muito mais dinheiro. Mas infelizmente eu comecei errado como a grande maioria dos grandes investidores e especuladores também começam errado. É difícil realmente começar já acertando no mercado. Agora, uma experiência nos Estados Unidos para você ver essa questão de percepção e dessa experiência que a gente cria. Olha só. De acordo com as nossas crenças. Então, uma experiência nos Estados Unidos mostra como que isso funciona. Um homem foi para Wall Street com uma placa dinheiro de graça venha pegar. E nenhuma pessoa abordou ele que carregava essa placa. Então o homem começou a perguntar para as pessoas se elas queriam dinheiro e todas diziam não, obrigado. O único que aceitou pediu 50 centavos para pagar uma corrida de ônibus. A informação de que dinheiro era grátis era verdadeira mas na cabeça das pessoas essa informação parecia falsa. Pois o que elas aprenderam por sua educação é que não existe dinheiro grátis. Então, é o que acontece com a ilusão que aconteceu comigo que eu acabei de expor para vocês. Hoje eu sou um profissional um especulador profissional realmente vocês podem ver nos meus vídeos. e o principal é que no começo eu acreditava que realmente dava para ganhar dinheiro fácil na bolsa principalmente depois que eu ganhei os 30% e escapei da crise. E infelizmente isso foi o que eu aprendi com a experiência e não é o certo. Então, quando você é iniciante no mercado ou se você é experiente no mercado de repente você está há dois anos no mercado e acha que é experiente mas de repente você ganhou dinheiro e está ganhando dinheiro da maneira errada e quando o mercado funcionar contra essa maneira errada você pode perder tudo e quebrar. Então, conscientize-se sobre isso desconfia de tudo que você está fazendo para ver se isso é o correto mesmo estude e eduque-se para você realmente achar o modo certo a estratégia certa para você aplicar no mercado porque o mercado esses são exemplos que são muito é muito perigoso o mercado e é por isso que nós temos advogados, médicos pessoas geniais com QI altíssimos que ganham muito dinheiro com suas profissões ou negócios largam tudo vão para o mercado financeiro quebram pessoas inteligentíssimas porque o mercado financeiro tem essas armadilhas essa armadilha da ilusão de ganhar no começo bem e achar que sabe mas na realidade você fez a coisa errada e teve sorte foi o que aconteceu comigo porque foi muita coincidência 30% de lucro primeira vez que eu entro no mercado invento um método lá ridículo que não tem fundamento nenhum é um método suicida que realmente me quebraria uma hora ou outra e eu ganhei por acaso e eu saí exatamente antes da crise de 2008 então eu pensei puxa eu acertei eu realmente achei a fórmula mágica para estar ganhando no mercado isso serviu para me iludir esse é um exemplo então de ilusão que o mercado causa em você para quem não me conhece vocês entram aqui no meu site quem somos nós e aqui você vai ter informações sobre minha formação sobre todo o conhecimento que eu tenho sobre o mercado financeiro e todos os feitos que eu fiz até o momento talvez você ainda não tenha conhecido o curso trader profissional avançado e você pode começar a se interessar em pelo menos saber e se informar sobre o curso antes de comprar o curso ou não quando você sabe que nós somos a única escola no Brasil que comprova operações reais com grande volume financeiro no youtube todos os dias envolvendo a Vale 5 e é uma metodologia científica e comprovada na prática com rentabilidade excelente você pode vir aqui no link curso trader completo bolsa de valores ou clicar aqui no curso completo que é esse conjunto de dvds e se informar que na página tem todas as informações o conteúdo do curso você vem aqui no final da página tem todo o conteúdo do curso e você pode querer se informar sobre as únicas ferramentas e tecnologias que o nosso curso tem que é o software de manejo de risco veloz que calcula o risco em um segundo considerando todas as taxas e emolumentos e permite você entrar na operação em um segundo e além disso calcula a alavancagem inteligente ou seja você alavanca sem aumentar o risco e o congestion profits que prevê prejuízo com 80% do tempo nós estamos provando no youtube todos os dias isso você pode se informar em nossa página para comprar os nossos cursos você clica aqui no link e fique à vontade para comprar nossos cursos ou não vai ser um prazer enorme dar suporte a você caso você vire um de nossos clientes